MÚSICA 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 Sim, estamos escutando, vai. Pronto. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da ata. Ata da 39ª reunião ordinária do primeiro período da quarta sessão legislativa, da 17ª legislatura, realizada no dia 6 de julho de 2020. A presidência do senhor, excelentíssimo senhor vereador Chico Kiko, aos seis dias do mês de julho do ano de 2020, às 10h, de forma remota, por videoconferência, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuni-se na Câmara Municipal do Recife sobre a presidência do vereador Chico Kiko, ocupar a primeira e a segunda secretaria, respectivamente, dos vereadores Romelio Jatobá e Elio Lago Abrado. Contando com a presidência dos demais membros desse poder, Reinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Rogério de Luca, Samuel Salazar e Hilton Brito. Havendo um número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho e solicitou um segundo secretário que procedesse à leitura da ata. Solicitou o primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual, com as seguintes matérias, Projeto de Lei nº 137, de 2020, de autoria do vereador Luiz Jastac, Projeto de Lei nº 138, de autoria do vereador Luiz Jastac, Projeto de Decreto Legislativo 19, de 2020, do Benjamin da Saúde, Projeto de Decreto Legislativo 20, de autoria do vereador Hilton Brito, Projeto de Decreto Legislativo 21, de autoria do vereador Hilton Brito. Memorando nº 19, do gabinete do vereador Luiz Jastac, retirando o requerimento 3049, de sua autoria. Primeiro requerimento 3237 a 3239, de autoria do vereador Chico Kiko. Autoria do vereador Jairo Brito, 3251 a 3253, de autoria do vereador Renato Antunes. 3259, 3254 e 3259, de autoria do vereador Michele Collins. 3260, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. 3261, 3276 a 3276, de autoria do vereador Romerinho Jatobar. 3277 a 3286, de autoria do vereador Elio Aguabiraba. Primeiro orador escrito, vereador Benjamin da Saúde, agradeceu ao prefeito Geraldo Júlio sobre a nomeação de 50 agentes de andemias. O vereador Fred Ferreira abordou a reabertura dos parques, praças, dos calçadões para a realização de esportes. Discussou também sobre o piso irregular do calçadão na Avenida Boa Viagem e o fechamento dos quiosques solicitando a reabertura dos mesmos. O próximo orador, vereador Rinaldo Júnior, agradeceu pela aprovação do projeto de lei nº 35 de 2020, no qual suspende a corte de luz e a água pelos próximos 120 dias e mostrou indignação no aumento da tarifa de energia elétrica proposta pelo governo federal através da ANEL. O orador seguinte, vereador Aline Mariano, anunciou a realização da revitalização dos quiosques na Praia de Boa Viagem. André Regis solicitou um minuto de silêncio para o falecimento da senhora Naili Leone. A Deraldo Pinto solicitou um minuto de silêncio para o falecimento do senhor Marcos de Barros Cabral, irmão do deputado Danilo Cabral. O senhor presidente determinou-se ao segundo secretário que procedesse a chamada regimental. A oportunidade em que foram registradas as presenças dos senhores vereadores, membros desse poder. Deraldo Pinto, Aimee Carvalho, Alcísio Teixeira Neto, Aline Mariano, Almir Fernanda, Amara Cipriano Maguari, André Regis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreira, Benjamim da Saúde, Chico Quinto, Heriberto Rafael, Fred Ferreira, Gilberto Alves, João da Costa, Júnior Bocão, Luiz Astaque, Marco de Bria, Michele Collins, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Rinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Rogério de Luca, Romero Jatobá, Samuel Salazar e Wilton Brito. Foram justificadas as ausências dos vereadores Aerto Luna, Ana Lúcia e Eduardo Marques. Havendo um número legal, o senhor presidente submeteu os vereadores da pauta do prolongamento do expediente, no qual constam as seguintes matérias. Inclusão única do requerimento 2792 do bairro de 2020, do vereador Ivan Moraes, dirigindo indicação ao presidente da Inluve para que promova a retirada do busco Marechal Castelo Branco, localizado na fonte Marechal Humberto Castelo Branco, fonte da Caixangar, no bairro da Caixangar. Votaram sim os vereadores, Altíssimo Chechera Neto, Augusto Carreira, Moreto Queiroz, Ivan Moraes, Jairio Brito, João da Costa, Rinaldo Júnior. Total sete votos. Votaram não os vereadores, Jaderal do Pinto, Ermei Carvalho, André Regi, Antônio Luiz Neto, Fred Ferreira, Júnior Bocão, Marco de Bria, Michele Collins, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Rodrigo Coutinho, Rogério de Luca, Romero Jatobá, Samuel Salazar e Wilton Brito. Total 15 votos. Foi rejeitada a matéria. Justificaram os votos os vereadores Jairio Brito, André Regis, Antônio Luiz Neto, João da Costa, Michele Collins, os vereadores Ivan Moraes, Rodrigo Coutinho, Renato Antunes. Discussão única do requerimento 3128, de autoria do vereador Agoretto Queiroz, concedendo voto e aplauso em homenagem aos 50 anos de carreira do publicitário Nielson Elders Samico Menezes. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 3129, de autoria do vereador Elina Gabiraba, concedendo voto e aplauso e congratulações a todos os profissionais que não pararam durante 100 dias de trabalhos exaustivos frente ao combate ao Covid. Eu fico com o telefone ligado aí. Está atrapalhando. Discussão única do requerimento 3010, de autoria do vereador Michelin Colli, dirigindo indicação ao presidente da Enlub, para determinar a pola das árvores da rua Antônio de Sá, bairro da Madalena. Foi aprovado. Discussão única do requerimento de autoria do vereador Michelin Colli, dirigindo indicação ao presidente da Enlub, para evidenciar capinação e varrição na limpeza da rua Félix Cavalcante, Albuquerque, no bairro do Prado. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 2936, de autoria da vereadora Aline Mariano, dirigindo apelo ao governador do Estado, para que seja realizado um estudo de viabilidade dentro do plano de convivência com a Covid, relacionando à reabertura das atividades dos mercados, do mercado de eventos e festas de Pernambuco. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 3079, 2020, de autoria do vereador Luiz Eustaque, dirigindo indicação ao presidente da Enlub, para providenciar o serviço de manutenção e requalificação na Praça Geraldo, Travassos, Vilas Boas, na rua Padre Manuel Ribeiro Rocha, no R5, bairro do Ibura. Foi aprovado. Discussão única do requerimento número 2981, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, dirigindo indicação ao presidente da CTTU, para determinar a implantação do semáforo do trânsito na faixa de pedestres, no cruzamento da rua Professor Trajano Mendonça, Vitoriano Palhares e Floriano Francisco de Oliveira, no bairro da Torre. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 3000, de autoria do vereador Chico Kiko, dirigindo indicação ao presidente da Enlub, para providenciar a recuperação asfáltica da Rua dos Prazeres, Barro da Areia. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 3062, de autoria do vereador Aerto Luna, dirigindo indicação ao presidente da URB, para executar serviço de pavimentação e drenagem na Rua Cambuim, no trecho do número 942, ao 1011, do bairro de Boa Viagem. Foi aprovado. Discussão única do requerimento, de autoria do vereador Augusto Carreira, dirigindo indicação ao presidente do prefeito, no sentido de promover execução das obras de revestimento e urbanização no canal Ibiporã, trecho 134, da Rua Cabo Eutrópio, até o braço do Rio Capibari, situado na comunidade do POC, na comunidade de Joana Bezerra. Discussão única do requerimento 3096, de autoria do vereador Michelin Collis, dirigindo indicação ao presidente da Enlu, para determinar a limpeza de galerias, na Rua Derbal Melo, próximo à Rua das Palmeiras, no bairro do Ipicep. Foi aprovado. Discussão única do requerimento número 3105, de autoria do vereador Michelin Collis, dirigindo indicação ao presidente da Enlu, para determinar a limpeza e desobstrução da canaleta, localizada na Rua Presidente Guilupé Sanha, próximo ao GGE, no bairro da Ibiribeira. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 3119, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho, dirigindo indicação ao secretário de Saninhamento, para providenciar a manutenção da limpeza das canaletas, do sistema de esgoto da Avenida Biberib, na altura do imóvel número 2715, no bairro do Fundão. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 3140, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, dirigindo apelo ao presidente da Compensa, no sentido de determinar avanços e desobstrução na rede de esgoto sanitário, na Rua Aná-Japolins, nas proximidades do número 1011, na Comunidade de Vila Santa Luzia. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 3216, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, dirigindo indicação a apresentar em lupo para adotar capinação na Rua Visconde, Uruguai, no bairro da Madalena. Foi aprovado. Discussão dos pareceres número 309, 2020, 342, 2020, respectivamente da Comissão de Legislação e Justiça, e da Educação e Cultura, Turismo e Esportes, ao fim da aprovação do projeto de lei, em 86 de autoria do vereador Hélio Aguabiraba. Foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador, o vereador Ivan Moraes, repercutiu sobre a reativação da Associação Por Amor às Graças, em 2003, que teve como objetivo propor a construção da Via Beira-Rio, ligando a Ponta Capunga à Ponta Torre. A próxima oradora, a vereadora Aline Mariana, reafirmou o decreto assinado em 3 de 6 de 2020, atualizando obras de requalificação de esquioche, em boa viagem. O vereador André Regis, discursou sobre a proposta da Prefeitura do Recife para comprar aparelhos celulares para estudantes da rede pública do ensino. Foi a parte da vereadora Michele Colles, na qual acredito que o secretário Bernardo Dalmeida levou em consideração tudo aquilo que foi pertinente ao vereador. Antônio Luiz Neto, a qual informou as seguintes linhas de pensamento na educação, que são bem interpretadas, é sempre o educador Paulo Freire. O último orador, o vereador Rodrigo Coutinho, referiu sobre a avó de algumas atividades esportivas dentro do plano de convivência. Foi a parte do vereador André Regis, na qual acredita que o espaço privado também deve ser reabertura autorizado, pelo vereador Fred Ferreira, ao qual citou protestos realizados pelos profissionais de educação para a reabertura da academia. Nada mais a pena tratar, o senhor presidente convocou os senhores vereadores e vereadoras para uma reunião ordinária remota no dia 7 de julho, e vereadores de uma reunião ordinária remota no dia 7 de julho, 2020 às 10 horas, de acordo com a resolução número 2728 para 2020 de autoria da Comissão Executiva. Declarou encerrada a presente reunião na qual foi lavrada a presente ata e depois de lida aprovada vai ser assinada por quem é de direito. Lindo, senhor presidente. Senhor secretário, pela ordem. Ponhão? Eu gostaria que o senhor retificasse a lista de presença da reunião anterior, porque eu estava presente, tanto que consta meu nome na votação nominal do requerimento do vereador Ivan Moraes, e não constou meu nome na lista de presença. Por favor, excelência. Vereador, eu devo ter pulado, mas eu tenho certeza que a senhora estava presente, porque é sempre muito presente para as reuniões ordinárias. Muito obrigada, excelência. Realmente foi pulada aí. Muito obrigada. Disponha. Elite, senhor presidente. Sr. presidente, eu já li a ata. Eu botei em votação, mas o microfone estava mudo, secretário. Então, em discussão, em votação. Os que concordam, permanecem como estão. Aprovada a ata. Leitura do expediente do dia, secretário. Só um minuto. Deixa eu pegar aqui. Expediente. Só um minuto, só um minuto. Eu peço que a técnica legislativa me mande o expediente do dia... Está aqui, dia 7, agora. Já tenho aqui. Projeto de decreto legislativo número 22, 2020, de autoria do vereador Samuel Salazar. Lindo, senhor presidente. Muito obrigado. Pequeno expediente. Convida, vereadora Aimê Carvalho. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Bom dia, senhores vereadores, presidentes. Quero usar este espaço hoje para conversar com as cidadãs e cidadãos que podem ser beneficiados com o novo credenciamento de pessoas físicas, microempreendedores individuais, microempresas e cooperativas, costureiras e costureiros abertos pela prefeitura para o fornecimento de máscaras de tecido. Nesse momento de tanta dificuldade, esta pode ser uma ajuda importante. Serão confeccionadas as 500 mil máscaras de tecido para distribuição porta a porta nas comunidades mais carentes do Recife. Nesse momento de adaptação com o novo normal, a prevenção é uma arma poderosa e o uso da máscara é obrigatório. Além dos cuidados com a prevenção, a atividade vai gerar renda para aqueles que precisam de ajuda nesse momento. O credenciamento dos costureiros e costureiras interessados acontecerá até a próxima sexta-feira. Os detalhes estão disponíveis em edital publicado no portal da prefeitura do Recife. Todo procedimento poderá se credenciar online. desde dia 26, 300 mil máscaras artesanais começaram a ser distribuídas através do programa Saúde em Todo Lugar, da Secretaria de Saúde, nos mercados e feiras públicas, partes, orla da praia e ruas no centro da cidade. Estas ações incinerantes estão colaborando com o trabalho porta a porta realizado pelos agentes comunitários de saúde e pelos agentes de saúde ambiental e controle de edemias que são responsáveis pela distribuição das máscaras, abordagens educativas sobre os protocolos de convivência com a doença e também divulgação dos aplicativos e serviços que estão sendo oferecidos. A pandemia nos trouxe dois enormes desafios. o primeiro deles está sendo claro, a saúde. Lamentavelmente sofremos tristes perdas e o momento ainda de muita cautela, de responsabilidade, de retorno responsável. A saúde está em primeiro lugar, mas um problema tão forte quanto este é o econômico. Muitos cidadãos perderam o emprego, perderam suas fontes de renda e estão sem nenhum meio de sustento. A crise econômica realmente é séria e precisamos trabalhar nessas duas frentes, garantir saúde e emprego para as pessoas. E confeccionar e vender máscaras certamente não é a solução definitiva, mas esta questão que a fez milhares de pais e mães de família precisamos fazer mais e melhor. Mas este é também um início importante, principalmente para aqueles que estão mais necessitados e vêm nesta oportunidade a chance de garantir uma renda mínima para sustentar sua casa e colocar o pão na mesa. É o primeiro passo de muitos que nos comprometemos a dar. Nós estamos juntos nesta caminhada e juntos vamos conseguir vencer este desafio, garantindo assim saúde e emprego para o povo do Recife. Bom dia, muito obrigada ao seu presidente. Muito obrigado, vereadora. Convido o próximo inscrito, vereador Almir Fernando. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, a todos que nos acompanham hoje por essa sessão por videoconferência. Espero que o presidente possa voltar o mais breve possível para fazer essa sessão diretamente do plenário da Câmara. Espero que isso aconteça. Mas, senhor presidente, eu vim trazer alguns destaques de ações que foram realizadas pela prefeitura do Recife e eu não me canso de destacar o trabalho do prefeito Geraldo Júlio, principalmente quando ele se antecipou aos fatos com relação à questão do coronavírus, do Covid-19, quando se foi publicado de que se tratava de uma pandemia e o prefeito de imediato instalou um comitê de crise para que pudesse acompanhar esse trabalho. E a gente também teve aí o grande exemplo também do vereador Luiz Eustá, que também se antecipou aos fatos e pediu que fosse criada essa comissão de acompanhamento de tudo que estava acontecendo com o coronavírus, o Covid-19, realizado pela prefeitura, não só com relação às ações, mas também à questão financeira. A gente destaca essas duas questões e eu quero aqui destacar as ações que foram realizadas, principalmente em construção dos hospitais, os certos hospitais de campanha que o Recife não tinha nenhum hospital de emergência. E a gente viu aí que o prefeito em tempo recorde conseguiu construir os hospitais que, na realidade, não serve só para o Recife, é para todo pernambucano, que todo esse... quando se gera um local para que as pessoas possam ser atendido, esse é para todo o Pernambuco e vai para o STUIS, para o sistema do STUIS, para que as pessoas possam ter essa vaga e a oportunidade de poder se tratar e se cuidar. e a gente viu que o Recife tem feito esse trabalho tratando e cuidando de muitas pessoas. Muitas pessoas deixaram de alto por conta desse hospital que esses hospitais foram criados. E aqui a gente podia destacar várias coisas. O Recife tinha sempre, estava na frente 58% dos casos que aconteciam no estado de Pernambuco, o Recife estava 58%. E hoje, de cada cinco casos, o Recife tem apenas um. Então, mostra a eficiência e o trato que o prefeito fez e o cuidado que ele teve para poder se antecipar aos fatos para que as pessoas não pudessem chegar a óbito. E aí a gente destaca até a própria ação que a própria vereadora Aime Carvalho acabou de falar sobre as máscaras, dando oportunidade à costureira, mas dando condições para que as pessoas que não têm condições de comprar máscaras possam ter através da visita da própria prefeitura. E também estão sendo distribuídas na própria divulgação do próprio prefeito mais de 34 mil cestas básicas estão sendo distribuídas para a população, para as comunidades, as ONGs, as associações que estão entregando aí nas comunidades. São ações importantes que o prefeito conseguiu fazer que eu também trago destaque para a questão da acessibilidade da mobilidade que ele não deixou, nos descuidou, estava cuidando e está cuidando em relação à coronavírus, no Covid-19, mas não esqueceu de se tratar e de cuidar das questões da cidade como acessibilidade e mobilidade. A gente viu aqui ultimamente no Corro do Tiro a rua Airi tendo o seu corrimão para que possam as pessoas ter a mobilidade e poder andar naquela escadaria ali que entra o Corro do Tiro que é José Amarindo Reis que eu ainda cobro o ônibus e a rua o Alto Santo Terezinha. A gente não pode deixar de destacar a questão da parceria que é importante eu moro no Alto, moro no Nuro e a gente sempre tem essa cobrança querendo obras coletivas que a gente sabe que é importante que o governo também possa liberar sua contrapartida para que essas obras aconteçam. Mas, enquanto isso, a Secretaria de Defesa Civil, através do Coronel Castro, tem aí quase 300 pontos sendo reabertos para estabelecer em parceria com a população, com a comunidade, para que as pessoas não fiquem desamparadas e que possam também cuidar das suas encostas e essas encostas de pequeno porte onde as pessoas podem ajudar e colaborar com a sua parceria dando a sua mão de obra. E a gente teve aí no Corro da Biga, no Corro da Telha, abrindo pontos lá com o próprio secretário de Defesa Civil e com a Defesa Civil nesses locais. Então, é importante destacar isso, é importante destacar a acessibilidade e a mobilidade. E eu quero aqui destacar entre o Alto Tiro e o Bairro da Linha do Tiro e o Bairro da Linha do Tiro foram um recapé de algumas ruas como a Rua Alterosa, a Rua Elay de Cambuim, que é o importante acesso da Linha do Tiro para o Pernal de um dosa e a Rua Alto do Tiro são ruas importantes lá no Bairro da Linha do Tiro que é de extrema importância para a nossa comunidade e a Rua Visconde de Sabadeira também lá no Áudio Amplifato e o Bairro da Linha do Tiro foram recapiadas e é importante. E eu quero finalizar, presidente, dizendo que ela não é apenas importante para a mobilidade, mas também para a sensibilidade do vereador Aibê Carvalho. As irmãs agradecem porque elas muitas vezes nesses paralelos, na pavimentação de rua paralela, as irmãs não conseguem andar nesse paralelo quebrando até o salto do seu sapato. E muitas vezes ela tem que ir em essas áreas porque não tem como ir de salto para a igreja. E esse asfalto, o recapiamento, ajuda também as irmãs a poderem se deslocar até as igrejas usando o salto para ir até os seus cultos, principalmente nos novos domingos. Então, a gente agradece ao prefeito pela sua antecipação, pelo trabalho que tem sido realizado, mas que também não esquece da acertibilidade, da mobilidade e das impostos que ele tem feito aqui na cidade do Rio. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Convido o próximo vereador escrito, vereador Rinaldo Júnior. Bom dia, novamente. Boa noite. Bom dia. Novamente, senhor presidente. Bom dia a todos que fazem parte da Câmara Municipal do Recife. Bom dia à imprensa que nos acompanha. Bom dia a todos vocês que nos assistem pela TV Câmara. foi um prazer falar com vocês e hoje eu venho a repercutir uma importante notícia mais uma vez. Os meus pares, os vereadores que acompanham o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal do Recife acompanharam que no início do nosso mandato, lá no ano 2017, eu tive a oportunidade de fazer algumas cobranças na tribuna da Câmara Municipal do Recife. Principalmente ao que se refere à construção da UPAE do Ibura. Tive a oportunidade de pesquisar, de correr atrás das informações, de trazer para esse plenário uma angústia do povo nas mediações do Ibura que tanto me cobrava, tanto cobrava a gestão essa obra. E aí a gente teve a oportunidade de debater com a cidade toda, teve a oportunidade de debater com a gestão e eu escutei da boca do prefeito Geraldo Júlio que esse ano essa obra sairia do papel. Então, senhores, eu trago aqui uma importante notícia, já está confirmada, a obra já está em acelerada, mas antes disso é importante mostrar a vocês que como vale também o poder da participação popular no nosso mandato. Essa cobrança chegou dos moradores, a gente encontrou uma obra que estava parada com insuficiência da empresa contratada e a gente fez uma cobrança muito forte aqui na tribuna, todos vocês lembram disso. E aí está saindo do papel uma obra encantadora, posso dizer que é encantadora porque vou dizer alguns números a vocês. A prefeitura, depois de cancelar o contrato, já existia uma empresa que não conseguiu construir, a prefeitura abriu um processo administrativo contra essa empresa, a prefeitura lançou um novo edital paralelo a isso e já começou a construção já no início desse ano e a previsão que seja entregue em setembro essa obra, no mês de setembro será entregue essa obra, serão 130 médicos contratados nesse local, a primeira etapa dessa obra, um centro de atendimento ao idoso, um ginásio de fisioterapia e vai ter uma capacidade de atendimento de 102 mil exames por mês além de 45 mil consultas, é uma obra grandiosa que a população do Ibura espera com ansiedade, eu espero com ansiedade porque foi muito bom a gente, todo o nosso esforço de cobrança, de investida na gestão para que desse uma resposta à população, o prefeito Geraldo Júlio já me garantiu e todos os seus secretários me garantiram que no mês de setembro será entregue a primeira etapa dessa obra, uma obra gigantesca, uma obra que vai atender a população gigante do Ibura, eu tenho certeza que o nosso papel como vereador, fiscalizador que nós somos, esse perfil que nós somos de ir a campo, ele foi gratificado, ele vai ser muito bem usado, foi bem usado porque eu tenho certeza que essa obra vai sair do papel, essa obra vai ser entregue à população e a gente tem a certeza que o nosso papel como legislador foi bem feito porque a gente pegou essa obra desde o início uma obra que estava no chão estava parada uma obra que estava parada desde 2014 e aí durante o nosso mandato esses quatro anos de mandato a gente tem a certeza que ao fim do nosso mandato vai poder estar junto o prefeito Geraldo Júlio junto a população entregando essa obra e aí eu repito 130 metros no momento de pandemia que o governo federal fecha os olhos para tratar o estado mais carente o governo do PSB o governo que eu faço parte o governo que eu tenho o maior orgulho de defender aqui nessa tribuna vai entregar uma obra linda pronta para a população e aquilo que eu digo sempre a gente está lado a lado com a vida serão 45 mil consultas por mês de diversas especialidades então a população do Ibura e toda a população do Recife merece está chegando a hora no mês de setembro eu vou ter uma oportunidade também junto com o prefeito junto com a população está no local entregando essa gigante obra para toda a população do Recife uma vitória do nosso mandato uma vitória dessa Câmara que quem nos acompanhou sabe o quanto a gente suou a camisa para que essa obra saísse do papel vitória do povo vitória do povo de Ibura do povo do Recife uma satisfação do nosso mandato também muito obrigado seu presidente obrigado a todos muito obrigado vereador convido o próximo vereador escrito vereador Fred Ferreira vereador Fred estou aqui vossa excelência tem um tempo regimental bom dia bom dia presidente bom dia a todos os vereadores que se encontram no plenário dessa casa nessa manhã eu queria aqui a gente conversar um pouco sobre um requerimento que eu fiz no dia 26 de maio que foi um requerimento que eu dei entrada para que o transporte escolar ele fosse contemplado por cestas básicas aqui no Recife a gente sabe o valor que já foi gasto já foi gasto aqui as cestas básicas aqui do Recife mais de 70 milhões de reais é muita coisa então eu entrei com o requerimento no dia 26 de maio eu não procurei a categoria e e a categoria quando eu passei ontem pela câmara terminando o plenário da câmara a gente estava no carro estava com o motorista e a gente acompanhando o plenário quando eu vi eles estavam com um protesto em frente à Assembleia Legislativa e naquele momento na mesma hora eu parei meu carro porque o transporte alternativo o transporte escolar eles já foram parceiros já caminharam comigo lá atrás e a gente tem muitos amigos dentro do transporte escolar algo que eu fiz no dia 26 de maio pedindo o vereador a gente tem essa autonomia de fazer um requerimento para pedir ao poder executivo para que venha contemplar o transporte escolar e eu não comuniquei com ninguém não passei para ninguém fiz um ato como vereador qualquer um vereador como vocês estão aí trabalham e vê o melhor para a sociedade e quando eu passei ontem em frente à Assembleia Legislativa estava tendo um protesto dele parei meu carro e falei o que vocês estão precisando ele Fred a gente é uma categoria que foi a primeira a ser prejudicada a gente é uma categoria que não tem perspectiva desse ano estar de volta fazendo o nosso trabalho que é levar os alunos de casa para a escola da escola para casa muita gente não tem um dinheiro nem para pagar a própria escola imagine o transporte escolar então nessa manhã eu venho aqui pedir ao governo do estado pedir a prefeitura do Recife que tenha um olhar para essa categoria que vai ser uma das categorias que estão mais sofrendo as pessoas não tem nada dentro de casa me mostraram fotos de geladeira aqui então gente a gente tem que realmente a gente se fala de um partido socialista aqui em Recife no Pernambuco mas não olhar para uma categoria dessa que está sofrendo diretamente é um absurdo volto a dizer infelizmente as pessoas podem dizer ah você está puxando o saco da cidade aqui do lado porque é seu parente volto a dizer hoje pelo segundo mês a prefeitura da cidade de Jaboatão está contemplando a categoria do transporte escolar não foi a categoria que procurou ele não foi o poder executivo da cidade de Jaboatão que procurou a categoria entre outras então por isso que eu fiz esse requerimento e volto aqui o líder do governo vice-líder do governo que são pessoas competentes que trabalham conheço o trabalho de vocês em ponta cada um no seu bairro em outras localidades da cidade do Recife gente vamos ter um olhar especial para essas pessoas existe outros vereadores aqui que defendem essa bandeira que defendem essa causa do nosso modo escolar então vamos dar uma atenção as pessoas estão passando necessidade pessoal graças a Deus que a gente cada um além de ser vereador aqui tem outros trabalhos a gente graças a Deus eu boto as mãos para o céu todos os dias que a gente tem condições mas essas pessoas estão esquecidas tinha que fazer um protesto aqui em frente à Assembleia Legislativa para o governo do estado o governo federal já encaminhou para o estado de Pernambuco mais de 500 milhões de reais para o Covid e as pessoas muitas vezes não divulgam então quer dizer a gente não está abrindo cadeira o governo federal está trabalhando o presidente Bolsonaro está trabalhando as pessoas não querem chegar é outra coisa é partidário beleza mas eu quero que o Brasil cresça que o Brasil avance eu não estou aqui Bolsonaro eu sou aqui Brasil o Brasil acima de tudo então o governo federal está trabalhando nesse momento de crise já enviou quase 500 milhões para Pernambuco então a gente sabe da responsabilidade do governo federal então eu volto aqui do assunto que eu vim agora aqui no pequeno expediente vamos atender pessoal vamos à Prefeitura do Recife chama esse pessoal para pé são 700 carros só cadastrados todos regularizados pagando suas taxas pagando seus impostos aqui na cidade do Recife e na hora que se mais precisa numa pandemia não teve o mínimo de olhar para essa categoria então aqui eu vim à tribuna essa manhã deixar o meu registro e deixar o meu protesto quanto a situação que é algo que eu já venho pedido aqui no dia 22 de maio está aqui o requerimento a Prefeitura da cidade do Recife já recebeu e vamos eu peço aqui o líder e peço aqui também ao vice-líder para a gente ter um olhar especial nesse momento meu presidente muito obrigado desculpa aí a voz exaltada mas é que as pessoas estão sofrendo muito obrigado vereador convido o próximo vereador escrito vereador Aderaldo Pinto vereador Aderaldo vereador Aderaldo não se encontra convido o próximo vereador Luiz Eustáquio excelentíssimo senhor presidente excelentíssimo senhor vereadores venho nesta manhã venho nesta manhã a essa tribuna virtual primeiro falar ontem agradecer aos vereadores que ontem poderam aprovar o requerimento de nossa autoria que ela que vem garantir ou buscar garantir nesse pedido ao prefeito segurança uma maior segurança nas cicrofaixas e nas cicrovias solicitamos que fosse criada uma patrulha ciclística no nosso na nossa cidade no âmbito da guarda municipal ela tem duas ela tem duas dois intentos um deles é até mais segurança porque a gente sabe que a questão de segurança é muito séria as pessoas têm perdido seu patrimônio nas vias de forma frágil principalmente as mulheres que são atacadas e têm se perdido seu patrimônio e outra é a fiscalização mais dedicada da questão da proteção da vida da vida das pessoas que pedalam é importante a proteção da vida das pessoas é importante que tenha uma patrulha que todo motorista de carro sabe que existe uma patrulha protetora do ciclo é importante saber disso e por isso a gente pediu isso a partir de recadimento e também de projeto o projeto de lei já está nas comissões o projeto de lei já está nas comissões e nós estamos buscando com certeza eu acredito que os vereadores sabendo da importância desse tema não vão de forma alguma deixar de aprovar esse projeto já existe a guarda municipal já existe a 71 mas que a gente possa destacar uma equipe para que possa estar cuidando desse setor da sociedade até porque muitas pessoas não sabem mas nesse período de pandemia a quantidade de pessoas que pedalam principalmente para ir trabalhar aumentou muito eu estive conversando com donos pessoas que trabalham com lojas que vendem bikes e elas têm colocado que nesse período que eles foram autorizados a funcionar aumentou bastante esse tipo de trabalho esse tipo de transporte e aí a gente perde nós pedimos para que realmente seja feito dessa forma seja colocado e possa fazer ter essa patrulha de proteção à vida e de fiscalização entendeu então é isso é o primeiro ponto da nossa forma hoje registrar e agradecer também foi aprovado o requerimento que coloca tópicos com álcool gel que pede para colocar nos locais como Marco Zero Segundo Jardim Dona Lidu também colocar Jaqueira em grandes praças onde as pessoas saem para se se divertir que hoje está tendo o acesso de ir para que essas pessoas possam ter realmente acesso a e poder estar higienizando as mãos uma proteção uma vida mas ao mesmo tempo eu quero parabenizar o prefeito Geraldo Júnior hoje começou ali na Portelinha na Campina do Barreto na Portelinha na Campina do Barreto começou uma obra ali na praça e no Campinho Campinho S que quem fez foi a comunidade mas nós pedimos ao prefeito falamos com o secretário Roberto Guzmão e hoje começou a obra ali e essa obra vem reunificar aquela praça organizar o campo colocar o campo sendo telado fazendo uma pista uma pequena pista de corpo ali para os moradores daquela área e nós ficamos assim muito felizes e parabenizamos ao prefeito por essa obra mais essa obra que está realizando aqui para a nossa cidade então parabéns prefeito parabéns o líder comunitário que foi quem pediu a obra para nós e o André também André Linha nós comigo então obrigado presidente estamos aí na luta pelo Recife melhor obrigado vereador convido para o próximo inscrito vereadora Aline Mariana vereadora Aline bom dia presidente bom dia colegas vereadores quero quero repercutir a aprovação importante que esta casa ontem tomou no sentido de endurecermos as medidas acerca dos transportes públicos nós entendemos que existe hoje um protocolo e essa casa tem trabalhado de forma competente para que possamos garantir protocolos de segurança para quem depende do transporte público foi de minha autoria o requerimento que pedia que pede aumentar a frota e diminuir a capacidade de passageiros a comissão promoveu um encontro bastante importante com o consórcio metropolitano que o Recife faz parte e nós anunciamos que se isso não fosse melhorado nós apresentaríamos um requerimento não só ao prefeito do município que é o requerimento de número 2935 como também uma indicação ao governo do estado de número 2937 e assim o fizemos se as empresas alegam que só dá prejuízo mesmo a gente entendendo que as tarifas são altas então por que manter o contrato com a cidade do Recife o Recife pode perfeitamente se retirar do consórcio metropolitano licitar e contratar empresas que de fato possam prestar um trabalho exemplar um trabalho digno e um trabalho a altura dos recifenses que pagam uma das tarifas mais altas portanto para mim essa não é uma justificativa que não dá lucros se desse lucros não desse lucros a própria empresa se negaria a prestar o serviço então nós exigimos um serviço de qualidade a indicação e o requerimento é um anseio da população um alerta para que se as empresas não cumprirem os protocolos não aumentarem a frota não diminuírem a capacidade de passageiros e não fizerem o dever de casa que possamos romper o contrato e o município do Recife poder contratar através do consórcio empresas que prestem serviço de qualidade nós não podemos admitir que os ônibus sejam vetores de contaminação essa é uma luta nossa essa é uma luta da casa e nós vamos insistir no sentido de que as empresas elas possam fazer juiz elas possam de fato prestar um serviço de qualidade de excelência nós merecemos isso nós enquanto recifenses merecemos isso esse é um assunto que é está na pauta é um anseio da população e nós esperamos que as empresas elas possam se adequar o quanto antes as justificativas acerca do serviço não convencem e nós não vamos descansar enquanto nós não tivermos principalmente no momento de pandemia esse serviço essencial de qualidade de qualidade portanto eu venho aqui apelar a nossa intenção não é de um rompimento até porque somos a favor do diálogo nós esperamos que os serviços eles possam melhorar nós possamos de fato fazer o que a população espera mas caso o serviço não esteja a altura caso o serviço não seja de qualidade insistam em descumprir os protocolos e deixar a população insegura especialmente num momento como esse nós esperamos do prefeito esperamos do governador um rompimento acerca do contrato do Recife para que empresas que possam fazer um trabalho de qualidade possam gerir possam ser os novos responsáveis por essa frota que precisa ser uma frota adequada e que possa cumprir definitivamente os protocolos que foram reforçados pela Câmara Municipal do Recife eram essas as minhas considerações quero agradecer a todos os colegas pela votação unânime que dá uma demonstração clara que o nosso compromisso é com o povo muito obrigado vereadora nosso tempo do pequeno expediente já encerrou fica a próxima vereadora Michele escrita ex-oficio para a próxima segunda-feira e eu peço ao secretário que faça chamada regimental secretário rinaldo opa opa presidente chamada regimental secretário agora temos 20 23 24 vereadores presentes senhor presidente temos 24 vereadores presentes senhor presidente 24 número suficiente para deliberar as matérias e na oportunidade eu passo a presidência ao vereador Chico Kiko vereador Chico Kiko vereador Chico Kiko bom dia a todos ou não excelência nossa excelência assuma a presidência eu preciso obrigado obrigado para concluir o nosso trabalho do plano diretor e eu preciso disponibilizar amanhã uma parte do parecer e aí eu passo para a vossa excelência da continuidade a nossa reunião obrigado pela confiança excelência e tenho a certeza que eu vou tentar fazer o máximo para tentar substituir que não é fácil com muita competência com muita competência boa sorte vereador abraço dando sequência aos trabalhos eu solicito eu solicito ao vereador Romerinho Jatobá que faça o vereador Rinaldo Júnior que faça a leitura do prolongamento do expediente está fechado está fechado Rinaldo teu áudio agora estão me ouvindo bem estou ouvindo agora agora discussão única de requerimentos 3394 e 3395 ambos do vereador Ivan Moraes Lido senhor presidente o prolongamento do expediente coloco em discussão em votação aprovado encerrado o prolongamento do expediente solicito a vossa excelência que faça a leitura da ordem do dia pois não vereador Lilius Estac pediu pela ordem senhor presidente eu quero trazer aqui para os vereadores que a gente vem tentando fazer a reunião com a Compesa já há alguns dias mas eles confirmaram no próximo dia 15 falar com a comissão aqui no próximo dia 15 para que a gente esteja reunido pela manhã dia 15 é uma quarta-feira pela manhã de forma virtual foi quando foi quando a presidente da Compesa tinha tempo e ela pediu para sair no próximo dia 15 eu estou aqui informando a todos os vereadores e convidando para estarem com a comissão neste dia obrigado pois não é excelência solicito ao vereador Rinaldo Júnior que faça a leitura da ordem do dia só um minuto discussão única do requerimento dos requerimentos 32 e 37 32 e 38 32 e 39 ambos do vereador Chico Kiko coloco todos em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação aprovada discussão única do requerimento 32 e 40 32 e 41 32 e 41 ambos do vereador Aderaldo Pinto coloco todos em discussão em votação aprovada discussão única do requerimento 32 e 42 32 e 60 ambos do vereador Antônio Luiz Neto coloco todos em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação aprovado discussão única dos requerimentos 32 e 43 32 e 44 32 e 45 32 e 46 32 e 47 32 e 48 32 e 49 ambos do vereador Chico Kiko coloco todos em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação aprovada discussão única do requerimento 32 e 50 do vereador Jairo Brito coloco em discussão em votação aprovada discussão única do requerimento 32 e 51 32 e 52 ambos do vereador Renato Antunes coloco em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação aprovada aprovada discussão única do requerimento 32 e 53 também do vereador Renato Antunes coloco em discussão em votação aprovada discussão única do requerimento 32 e 54 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 ambos do vereador Michele Polen coloco todos em discussão em votação aprovada você bate o caso o caso o custão única do requerimento 32 e 61 32 e 62 32 e 63 32 e 64 32 e 64 32 e 66 32 e 67 32 e 68 32 e 69 32 e 32 a rip aqui tá ct-269 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, ambos do vereador, todos eles, do vereador Romerinho Jatová. Coloco todos em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Discussão única de requerimentos 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, todos eles, do vereador Helio Gabiraba. Coloco todos em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Discussão única de requerimentos 3287, 3288, 3289, 3290, todos eles, do vereador Marco Libria. Coloco todos em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 3291, do vereador Aderaldo Pinto. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 3292, 3293, 3294, 3296, 3296, todos eles, do vereador Aderaldo Pinto. Coloco todos em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3308, 3308, 3308, todos eles, do vereador Aderaldo Pinto. Coloco todos em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 3309. Perdão, perdão. Só um minuto. Discussão única do requerimento 3309, 33010, 33010, 3311, 3312, 3313, 3314, todos eles, do vereador Luiz Eustáquio. Coloco todos em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 3399, 339,33, Discussão única do requerimento 3392, 3393, 3396 todos eles do vereador Ivan Moraes coloque em discussão gostaria de discutir, senhor presidente com a excelência todos os dois discutirei em bloco ok, 10 minutos que a excelência tem agradecido, excelência vou começar pelo fim discuto primeiro o nosso requerimento antes de mais nada, para que não esqueça e a gente não pare de lutar por isso, fora Bolsonaro é importante que a gente discorde de muitas coisas, mas concorde é que não dá mais para ter um presidente como esse vou começar discutindo o requerimento de número 3396 que diz respeito a um tema que eu já trouxe aqui para o nosso debate virtual vossas excelências e que agora a gente precisa de fato nos fortalecermos para que a prefeitura cumpra minimamente aquilo com o qual ela se compromete a nossa Orquestra Sinfônica do Recife é uma orquestra que faz cotidianamente apresentações mensais e conta com uma equipe contratada servidores e servidoras públicos concursados de pouco mais de 60 pessoas mas já há mais de seis anos para que a orquestra possa tocar para que essas pessoas possam se apresentar é fundamental é imprescindível que sejam contratadas por serviço outras pelo menos 17 pessoas principalmente as pessoas que trabalham com cordas que tocam violino entre outros instrumentos sem essas 17 pessoas a Orquestra Sinfônica do Recife não pode se apresentar daí você percebe o caráter imprescindível da participação dessas pessoas nosso mandato se reuniu com elas há algumas semanas e o que é que nos foi dito? havia uma série de apresentações marcadas para esse ano mensalmente a orquestra se apresenta a pandemia deu origem a uma quarentena dois dias antes de uma apresentação que aconteceria em março esses que são concursados vêm recebendo naturalmente os seus subsídios mensalmente mas aqueles 17 que não são concursados que são chamados de estagiários mas que estão mais para precarizar ainda não receberam nada e o compromisso do maestro da própria prefeitura com essas pessoas era de que receberiam mensalmente como se estivessem tocando vamos lembrar é que o trabalho de ensaios continua sendo feito individualmente e antes da pandemia eles haviam ensaiado presencialmente durante 15 dias e também não receberam nada por isso a tabela que a prefeitura costuma pagar para cada uma dessas pessoas é de R$ 1.200 por mês vossas excelências R$ 1.200 por mês para 17 pessoas mensalmente dá pouco mais de R$ 20.000 por mês R$ 20.000 por mês passou março passou abril passou maio passou junho estamos em julho e a prefeitura simplesmente fechou as portas para essas pessoas não dá satisfações e não dialoga com essas pessoas sobre como elas poderão ser pagas é porque haviam se comprometido com o serviço com a prefeitura que está num período de quarentena de pandemia que a gente entende que as apresentações não serão mais realizadas mas essas pessoas precisam sobreviver porque quando a orquestra sinfônica voltar a se apresentar se não for para se preocupar com a saúde e a integridade física de cada uma delas que a prefeitura pelo menos se preocupe em ter uma orquestra no final da pandemia nós estamos falando aqui de um pepino de pouco mais de 20 mil reais por mês e que a prefeitura conseguiria pagar com muita tranquilidade se soubesse gastar direito o seu dinheiro então fica nosso pedido para que a prefeitura pague essas pessoas 20 mil reais pouco mais de 20 mil reais por mês durante esses cinco meses março, abril, maio, junho, julho nós estamos falando de 100 mil reais a prefeitura que é muito menos do que a prefeitura às vezes costuma pagar em um anúncio de jornal o que me leva aos demais requerimentos de nossa autoria que venham debater hoje nós estamos requerendo aqui vossas excelentes que a prefeitura enquanto durar o período da pandemia enquanto durar a quarentena enquanto a gente ainda estiver com dificuldades de pagar nossas contas por conta do covid que a prefeitura se abstenha de gastar o nosso dinheiro o meu, o seu de todo mundo é com propaganda é com propaganda institucional e é importante que a gente saiba dividir a necessária comunicação educativa concedido a parte do Renato estou só terminando a comunicação educativa necessária para dizer para as pessoas usarem máscara para dizer que as pessoas fiquem em casa para chamar campanhas de arrecadação para que as pessoas possam participar dizendo como é que se pega o covid como é que não se pega o covid essa comunicação educativa ela é necessária ela faz parte dos serviços que a prefeitura precisa prestar a propaganda institucional ela não é necessária é muito menos essencial ela é um instrumento que a prefeitura utiliza para dizer que é boa ela é milhões de reais que a prefeitura gasta para dizer que faz uma boa gestão é propaganda é marketing é o estudioso Eugênio Butch que foi presidente da Radiobras que é doutor em comunicação e durante muito tempo foi professor da Universidade de São Paulo defende por exemplo que a comunicação institucional de qualquer gestão seja proibida para sempre eu não estou nem sugerindo isso agora vocês excelentes o que eu estou sugerindo pedindo que a gente vote aqui que a gente dê esse recado para a sociedade é que durante o período do covid a prefeitura pare de gastar dinheiro para dizer que é melhor do que as outras é simplesmente isso que eu estou dizendo e o que a prefeitura gastou não foi pouco dinheiro na nossa técnica de número 3 que eu tive a oportunidade de dividir com vossas excelências nós pegamos um extrato de apenas o início os dois primeiros meses três primeiros meses da pandemia e a gente percebeu que apenas nesses dois, três meses a prefeitura gastou com propaganda com comunicação institucional 3 milhões de reais quantos músicos precarizados da orquestra sinfônica seriam pagos com 3 milhões de reais quantas vezes nós poderíamos insistir para que as pessoas fiquem em casa das formas mais eloquentes é que sensibilizem com mais objetividade a população com 3 milhões de reais quantas máscaras podem ser compradas quantos textos básicos podem ser compradas o quanto a gente pode produzir de conteúdo educativo é que vai de fato melhorar a vida das pessoas com 3 milhões de reais a prefeitura que não tem dinheiro para muita coisa a prefeitura que não pagou ainda os contratos assinados da Rádio Precaneca a prefeitura é que tem se esquivado de trazer respostas para a cadeia produtiva da cultura sobre como os artistas e as casas culturais irão sobreviver como é que a prefeitura acha que é correto que é legítimo gastar em 2, 3 meses no início da pandemia 3 milhões de reais com propaganda propaganda que só serve para ela dizer que ela mesmo é boa a gente não pode deixar com que isso aconteça é impossível inclusive importante que a gente diga esse número já galopa para muitos outros milhões a prefeitura visto a proximidade do período eleitoral está se utilizando do recurso que tem para dizer que é bacana e está se esquivando de fazer o seu trabalho nosso requerimento que eu peço que vossas excelências votem primeiro o requerimento é que garante que esses artistas que trabalham na Orquestra Sinfônica do Recife não são concursados recebam algum tipo de compensação que cuide do seu bem-estar enquanto a pandemia durar seja o pagamento dos supostos cachês que deveriam ser pagos se a orquestra estivesse tocando ou alguma medida compensatória que cuide dessas pessoas que são imprescindíveis para que a Orquestra Sinfônica do Recife se apresente e segundo que a Prefeitura durante o período da pandemia do Covid continue fazendo sua propaganda educativa porque é necessário é serviço público e se abstenha pare de fazer propaganda somente para dizer que é boa enquanto durar o período do Covid contarei com vossas excelências para que o requerimento seja aprovado mas antes disso ouço com muito carinho o vereador Renato Antunes vereador Ivan Moraes parabéns pela proposição Ivan Moraes Vossa Excelência tem o tempo dobrado obrigado presidente agradecido excelente vereador Ivan Moraes o seu requerimento se reveste de uma de uma atenda aqui ele está presidindo da cidade do Recife está presidindo eu acho que essa casa legislativa ela tem eu não digo a obrigação mas grande responsabilidade na aprovação do requerimento visto que a gente tem visto constantemente a prefeitura gastar dinheiro com propaganda e aqui a gente não quer fazer o mérito do gasto se deve gastar ou não com a boa propaganda eu acho que a boa propaganda ela é boa para a cidade como Vossa Excelência falou uma propaganda para educar o povo uma propaganda para instruir a população acerca do problema da Covid que é um problema real que mata muita gente mas o que a gente tem visto e eu concordo com Vossa Excelência de fato é uma propaganda institucional fazendo propaganda positiva de si mesmo da gestão como se a prefeitura estivesse fazendo um favor para a cidade e a gente sabe que enquanto agente público nós somos vereadores e morais nós estamos no legislativo a prefeitura na parte de execução é a nossa obrigação fazer e o que a gente tem visto de forma repetitiva nesse período é a prefeitura fazendo uma propaganda de gestão e não uma propaganda de ação contra essa pandemia então esse requerimento ele é importantíssimo porque além da economia a gente vai poder direcionar esses recursos para aquilo que de fato é importante para a cidade a gente já destacou aqui diversas reuniões o quanto a prefeitura já gastou de recurso próprio e mais uma vez não quero entrar no mérito do gasto mas se o gasto está sendo efetivo já houve aí empréstimo no Banco do Brasil antecipação do IPTU já aconteceu aqui de a gente inclusive a própria prefeitura propôs a suspensão do pagamento previdencial então é muito volume de recursos a prefeitura está em muitas situações informando que não tem recurso para determinadas ações e aí vossa excelência tem sido aí um árduo lutador aí no que concerne a questão da cultura da cidade tantos profissionais que já fizeram serviço e ainda não receberam e a prefeitura não pode se dar ao luxo está gastando 3 milhões de reais com propaganda institucional e diga-se passagem vereador uma propaganda de mau gosto como foi a que foi veiculada aí nos grandes canais de comunicação há cerca de 30 dias atrás que comparava Recife com a Itália com Manaus com Fortaleza mostrando covas abertas uma propaganda desumana que não informa é uma propaganda que choca aqueles que de fato assistem espalhando até uma onda de terror eu concordo que o período é difícil o período de dificuldades mas em vez de gastar se promovendo vamos gastar educando o povo a ficar em casa se necessário a lavar bem as mãos a usar corretamente a máscara de maneira que a população sobretudo das periferias vereador possa receber a boa informação parabéns pelo seu requerimento votarei a favor porque eu entendo que isso é importante para a cidade do Recife isso aí não tem nada a ver com política de oposição ao governo mas a gente enquanto casa legislativa informar ao executivo que ela faça o bom gasto dos recursos públicos nesse período parabéns vereador Eva Moraes conte com o meu voto favorável a essa matéria agradeço vossa excelência vereador Renato Antunes vossa excelência resumiu bem nós não estamos querendo proibir ou dizer que a prefeitura não gaste recursos com comunicação comunicação importantíssima comunicação é um serviço essencial as pessoas precisam saber como se prevenir do corona as pessoas precisam saber é para que posto de saúde tem que se dirigir caso tenha determinado sintoma as pessoas precisam conhecer bem os sintomas isso é tarefa do poder público educar utilizar o recurso da comunicação educativa para que as pessoas compreendam como podem preservar-se vivas e felizes neste momento de pandemia uma outra coisa que é legal no que diz respeito a legislação mas que neste período não é conveniente não é moral não faz parte do que se espera de uma gestão pública é ela deixar de fazer determinados serviços é ela deixar desguarnecida uma parcela da sociedade e gastar o dinheiro que gasta para dizer que ela é boa isso nós não podemos deixar acontecer eu trago mais uma vez a referência da cultura hoje no início de julho segunda semana de julho nós temos empenhados em serviços culturais isso vai desde março pouco mais de 42 milhões de reais pouco mais de 90% disso já foi liquidado ou seja já passou pela burocracia da prefeitura mas pago mesmo dinheiro no bolso de quem trabalhou só temos 60% pouco mais de 23 milhões de reais então uma prefeitura que não consegue pagar a quem já trabalhou uma prefeitura que não consegue cuidar de artistas que são imprescindíveis para que sua orquestra toque uma prefeitura que se recusa a dar respostas a todo um setor econômico que movimenta a cadeia da cultura não deveria por uma questão inclusive moral por uma questão de respeito a quem está passando necessidade gastar 3, 4, 5 milhões de reais com propaganda institucional que é aquele tipo de comunicação que só serve para a prefeitura dizer que ela é boa se a prefeitura é boa mesmo quem tem que dizer isso é o cidadão a cidadã a prefeitura neste momento específico em que a gente está passando necessidade precisa fazer o seu dever de casa inclusive cortando gastos que são além de desnecessários são imorais conto com o voto de vossas excelentes continuem discussão em votação em votação presença pela ordem pois não é celeste é só a tipo de informação o vereador que o vereador Fred Ferreira que me indagou a respeito das informações sobre a ajuda ao transporte escolar de passageiros prefeitura da cidade vereador 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 Rinaldo Júnior não está em fase de votação a gente vai ter primeiro que votar e depois vossa excelência está certo? pede pela ordem ok? então continua em discussão em votação aprovado vereador vereador Presidente pela ordem pois não é celeste a informação ao qual eu fui questionado a feitura da cidade do Recife no mês de maio entregou 700 cestas isso quer dizer para todos os cadastrados do transporte escolar aqui do Recife traga a informação ao vereador Fred Ferreira que questionou a gestão sobre isso obrigado Presidente continuando eu peço que retornar a leitura da ordem do dia discussão única do parecer eu peço eu peço também que vereador a gente pode votar esses requerimentos da comissão de redação em bloco eu consulto os senhores vereadores se não houver nenhum vereador contrário nós possamos colocar em bloco esses pareceres então solicito ao vereador Rinaldo Júnior que faça a leitura antes eu quero fazer também botar em votação eu pulei aqui peço desculpas vereador Aline Mariano a discussão única do parecer 407 da comissão de só um minuto é isso é isso discussão única do parecer 406 da comissão de redação opinando pela aprovação do projeto de lei número 150 discussão única do parecer 408 da comissão de redação opinando pela aprovação do projeto de lei 291 de 2019 de autoria de Benjamin da saúde discussão única do parecer número 409 da comissão de redação opinando pela aprovação do projeto de lei número 69 de autoria do vereador Luiz Estáquio e por fim, discussão única do parecer 410 da comissão de redação a opinião pela aprovação do projeto de lei número 86 de autoria do vereador Helio Aguabirada. Lito, senhor presidente. Coloco todos em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Não havendo prolongamento da ordem do dia, dou início ao grande expediente e convido o primeiro vereador escrito, vereador Fred Ferreira. Obrigado. Vereador Fred Ferreira. Vereador Almir Fernando. O excelente tem 15 minutos. senhor presidente, senhor vereador, senhoras vereadoras, a todos que já acompanham nessa videoconferência. Senhor presidente, eu tenho algumas bandeiras de luta que a gente vem aí durante o nosso mandato cobrando, reivindicando, trabalhando para que as coisas aconteçam com relação ao saneamento básico, que a gente aí enumera a questão do abastecimento de água, a questão do resíduo sólido, a questão da drenagem e da questão do desigotamento sanitário. E eu queria rapidamente destacar a questão do abastecimento de água, que o próprio vereador Luiz Eustá, que é presidente dessa comissão interpartidária de acompanhamento do coronavírus. Eu, em sessões anteriores, fiz um requerimento oral na sessão, cobrando a presença da Compesa para que pudesse dialogar com a gente e dizer o que tem sido feito com relação ao abastecimento de água, já que uma das necessidades para o combate ao coronavírus, o Covid-19, é a questão da higienização. E a gente sabe que aqui na Zona Norte a gente tem enfrentado um racionamento muito grande. Apesar de todo o trabalho feito pela Compesa, principalmente de Aprejo, que é um novo diretor, diferente de outros que estiveram lá, a Pris tem dado atenção muito grande e tem conseguido fazer com que dentro das suas limitações a água consiga chegar às nossas torneiras. E aí, muitas vezes, quando não consegue chegar às torneiras, ele tem sido solístico, tem atendido, isso aí com a ajuda do próprio governo do Estado, a questão dos carros-tipas. E eu tenho dito que não é o que a gente quer, mas ele tem sido uma pessoa anteciente e tem resolvido essas questões e as pessoas não têm ficado sem água. Apesar de que em alguns locais não se consegue chegar, pode ser escadaria, e quando não tem água fica difícil o abastecimento através do carro-tipas. Mas a gente espera que o governo possa investir muito mais. E aí, uma grande esperança para nós aí, que foi divulgado na semana passada, a questão do marco regulatório do saneamento básico, que o abastecimento e água, junto com o esgotamento sanitário, será os dois que terão uma atenção maior. E a gente espera que isso aí realmente chegue à ponta, que chegue nas periferias, que chegue nas comunidades de moos de alto, que a gente vem cobrando há muito tempo. E aí, com relação ao abastecimento e água, o esgotamento sanitário apropesa, se prontificou através da divulgação do próprio vereador Luiz Eustáquio, que no dia 15 estará através de videoconferência atendendo as demandas, as solicitações, os pedidos dos vereadores. Eu já me inscrevo para poder estar participando dessa videoconferência. Espero a pena que o vereador estiver aí acompanhando, estiver ainda aí nessa videoconferência, o vereador Luiz Eustáquio possa nos informar o horário dessa videoconferência e quem irá participar dessa videoconferência para que a gente possa e convido também, é importante a participação dos demais vereadores que a gente possa participar. Quanto mais vereadores presentes, cobrando, reivindicando, mais força a gente vai ter para poder, que os investimentos cheguem até as nossas comunidades. E aí, a gente está vendo a dificuldade que acontece para poder investir, mas agora com essa lei que vai ser sancionada pelo presidente, a gente espera que, através desse marco regulatório do saneamento básico, a água, ela possa chegar com mais fluidez, enquanto até ajuda na questão da higienização, mas também na questão da saúde e ajuda a que mais outras doenças possam chegar até as nossas comunidades, como o DEM, como o Chico Bunha, como o Zika, que gera a questão do micro, da microcefalia, que a gente vê várias crianças sofrendo com relação é isso aí. Eu posso pedir uma parte, vereador? Vereador, e vou parar, já é mais fora. Já é mais fora, tá certo. Daqui a pouco que a gente... Tá. Então a gente vai passar para poder, se eu puder ter a sua participação aqui, apesar de, uma parte dele. O senhor quer falar com relação ao abastecimento, tá, né? É. A questão do saneamento básico, como eu vou entrar em outro assunto aqui, que é com relação ao transporte... É bem rápido. Tá, vereador Aline falou, eu vou passar e dar uma parte para você, Tá, obrigado, vereador Almey Fernando. Eu queria primeiro lhe parabenizar, porque eu sou testemunha como a Vossa Excelência vem tratando desse tema aqui como prioritário, também, de saneamento ou necessidade dele e de necessidade da correção do problema de desabastecimento d'água, que eu sei que afeta os morros e as comunidades do Recife. Eu tenho queixas de amigos, como a Vossa Excelência tem falado, inclusive, já bem antes, Dóssia Terezinha, Alpeucalipto e etc., a sua região, né? Inclusive, o Alto Zé Bonifácio e outros lugares do Recife. Eu não tenho atuação lá, mas acredito que há falta de abastecimento regular também no Ibura, nos bairros do outro lado, da Zona Oeste, da Zona Sul, enfim, eu quero, além disso, vereador Homem Fernando, lhe fazer uma sugestão, quer dizer, uma sugestão ao vereador Luiz Eustáquio através de Vossa Excelência. Talvez fosse bom vir para essa audiência, que eu também estou inscrito, quer dizer, me agendei e vou me inscrever para falar, chamar o secretário de saneamento do município do Recife, porque tem muita coisa que pode terminar desembocando numa necessidade de parceria, numa necessidade de participação da Prefeitura, entendeu? Eu sei que a questão do abastecimento d'água é metropolitana, é competência do Estado, a Compesa é o órgão que faz o abastecimento, que faz o ciclo do saneamento, que inclui o abastecimento d'água, coleta, tratamento e destinação ao final do esgoto, o ciclo completo, mas eu acho que seria útil pensar agora, se o vereador Luiz Eustáquio e Vossa Excelência concordarem, chamar também o secretário de saneamento do Recife. Muito obrigado. Obrigado. Excelência. Excelência, eu peço uma parte à Vossa Excelência, vereador Alme Fernando. Sim, senhor vereador. Ojeito de Luguer, antes de passar a boa Excelência, eu acato a sua sugestão e vou passar, espero que o Luiz Eustáquio possa convidar, é importante realmente a participação do secretário de saneamento, já que a gente vai falar não só do abastecimento, mas também do saneamento básico aqui da cidade do Recife. E a gente vai estar muito atento a isso e esperando que esse investimento possa chegar, como eu disse aqui, à ponta e que as comunidades possam ser beneficiadas com esse investimento que está previsto em mais de 600 bilhões de reais em todo o Brasil. Então, eu passo rapidamente ao vereador Rogério de Luca. Vereador Almi, depois do vereador Rogério de Luca, eu também queria pedir uma parte, é a vereadora Aline Mariano. Está certo. Após o vereador, a senhora pode falar. Vereador Almi, Fernando, parabenizo Vossa Excelência como sempre, Vossa Excelência cuidando dos recifenses sobre importante tema que é o saneamento básico. E eu quero acrescentar à Vossa Excelência que o saneamento básico é um fator essencial para o desenvolvimento de qualquer país. Então, para um país ser chamado desenvolvido, ele precisa ser chamado também de ter uma condição favorável, ou seja, um saneamento básico que facilite o tratamento, principalmente o tratamento do esgoto, como o tratamento da água potável, inclusive lavar as mãos também. Então, o que eu gostaria de dizer à Vossa Excelência, a importância para a nossa cidade que precisa muito desses projetos de lei com Vossa Excelência vem aqui disponibilizando para os nossos amigos recifenses. Essas são as minhas palavras, Excelência. Obrigado, vereador. Contem-me todo o seu aparte a cada, para que a gente possa discutir, debater, porque é importante que a Câmara possa participar conjuntamente com relação à questão do saneamento básico que eu falei para a Vossa Excelência que engloba não só a questão do abastecimento, mas o esgotamento sanitário, a questão do resíduo sólido tem uma previsão que até 2024 todo o Brasil ele possa ter não ter mais lixão. Então, é importante além das denagens das águas, que é importante também que a gente vê a própria Rio, São Paulo, Minas Gerais e Recife, mesmo a gente tem muita dificuldade com relação à denagem por estar a nível do mar aqui na cidade do Recife. Então, é importante que a gente possa debater. Mas, antes de passar para a vereadora Aline Mariana, eu queria até que ela pudesse comentar já que ela fez isso com pequenos pidentes com relação ao transporte coletivo, ao transporte público aqui coletivo na nossa cidade, porque a gente tem sofrido muito, a gente tem pedido 100% da frota, infelizmente não chegou ao nosso conhecimento, a gente teve até parabenizar aqui no micro se parabenizar o vereador Lúcio Eustá, que trouxe ao secretário de desenvolvimento urbano da cidade da Cidade do Recife, da Cidade do Bucco, trouxe o próprio grande recife do consórcio de transporte, que infelizmente colocou no nosso colo, que só faltou dizer que a culpa era nossa do legislativo do que está acontecendo aí. E a gente viu que ninguém se entendeu, a gente não, o próprio vereador Lúcio Eustá, que está que estou vendo aqui, disse que ia formar a comissão para que a gente possa acompanhar, é importante que o vereador possa realmente estimularmente a comissão, para que a gente possa cobrar, além do requerimento de vossa excelência, essa municipalização do transporte coletivo, eu acho que vai ter que chegar a esse momento mesmo, porque infelizmente a gente não tem conseguido ser atendido e o vereador muitas vezes fica sem poder cobrar e reivindicar. José Amarindo Reis continua sem ter o seu transporte, além de outras comunidades como o 13 de maio, Alto Novo Mundo, que também é contemplada pela empresa Pedrosa, e além das linhas que tem esse atendimento pela empresa Caixangar, a gente aqui na Zona Norte tinha a empresa São Paulo, que era um lástima, era muito ruim, e a gente achava que uma mudança de empresa com a empresa Caixangar pudesse melhorar e a gente pudesse ter um atendimento melhor, infelizmente, continua do mesmo jeito ou não pior, e aí com a pandemia piorou, e a gente não sabe que a culpa é da empresa, que diz que não é, se é da grande receita do consórcio, então eu espero que o governo do estado possa tomar uma atitude de providência, não pode acontecer, não pode ficar do jeito que está, a gente com o transporte do jeito que está, muitas comunidades sem ter o atendimento e outras que têm o transporte com um número de ônibus menor, então é questão da aglomeração, das pessoas que têm que ir com ônibus lotados, e aí a gente, o prefeito faz um esforço grande, o próprio governador, e o transporte coletivo, o transporte público urbano, joga tudo por aba baixo, então é importante que a gente possa realmente cobrar uma ação do governo do estado com relação ao grande receita do consórcio do transporte que está deixando a desejar, mas como temos três minutos, eu vou passar aqui para a vereadora Aline Mariano para ela ter a sua oportunidade, eu só debater e comentar com relação ao saneamento básico, mas também ao transporte coletivo. Eu quero parabenizar a vossa excelência, vereadora, eu sei o quanto a vossa excelência se empenha durante todo o seu mandato, no sentido de melhorar o abastecimento d'água, esse sempre foi um vilão, especialmente de Casa Amarela, eu também tive a oportunidade de fazer várias reuniões na COPEZA e com vários moradores que sofrem as consequências de não terem água na sua torneira, então eu quero sugerir que vossa excelência reforce a importância de ter o secretário de saneamento, a COPEZA, e caso essa reunião ela demore, a gente pode formar uma comissão, eu quero apoiar a vossa excelência no seu requerimento, dizer que apoio, compreendo que é necessário resolver essa questão do abastecimento d'água e a gente sabe que muitas vezes é feito um puxadinho, um arrumadinho, mas não é definitivamente resolvido o problema porque muitas vezes faltam projetos, a gente tem que cobrar isso, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, para que a gente possa ter projeto para abastecer esse povo que sofre em pleno século XX com o abastecimento d'água e agora o problema se agrava ainda mais. Em relação aos transportes, eu sempre dizia aos colegas que era puro preconceito, que a gente podia sim legislar acerca dos transportes públicos, até porque o Recife faz parte do consórcio metropolitano e vocês hoje sabem disso e têm certeza disso que existe uma lei sancionada para que os ônibus eles possam ter ar-condicionado. Se a gente não tivesse poder a legislar, essa lei não seria sancionada. Então, era puro preconceito porque nós temos sim essa prerrogativa dizer que o Recife pode sim romper o contrato e a empresa que não estiver prestando um bom serviço. Eu apresentei ontem o requerimento vereador Almi para que o prefeito do Recife ele possa romper o contrato. Tem que ter coragem para enfrentar esses empresários. Nós não podemos ser refém. As tarifas são altas e o povo está sacrificado tendo que submeter à superlotação e andando em transporte velho, caindo nos pedaços que demora e não cumpre os protocolos. Então, vamos para cima. Eu sei que eu conto com toda essa casa. Vamos mostrar que nós não somos refém de empresários nenhum. Nós não dependemos deles. Nós dependemos do povo do Recife. Portanto, eu não tenho medo, nem nunca tive, nem nunca vou ter, independente de ser governo ou oposição, de pedir, de estar sempre ao lado do povo. E estar do lado do povo significa a gente ir para cima quando for necessário. E nós temos agora que endurecer. Os requerimentos só foram apresentados, as discussões já foram feitas. Nós queremos agora ação. Vamos fiscalizar e se as coisas não acontecerem, vamos tomar medidas, não só pedindo a quebra do contrato, como também acionando os órgãos públicos para que possa fiscalizar e possa ser duro no sentido das empresas se adequarem. As que não tiverem interesse, larguem o osso que tem muita empresa aí que tem condições de dar um tratamento digno à população. Muito obrigada pela parte. Conte comigo nas duas pautas. Estamos juntos. Obrigado, vereadora. Estou aí com apenas mais 20 segundos e eu vou sinalizar agradecendo a todos que apareciaram, a todos vereadores. Excelência, peça cinco minutos do seguinte, para a vossa excelência poder me dar uma parte. Presidente, o Chico Kiko é o próximo vereador para poder dar uma parte ao vereador. Eu sou o próximo inscrito e eu tenho o maior prazer de conceder cinco minutos do meu tempo para um dos vereadores mais atuantes da cidade do Recife. Então, passo de imediato, vereador, agradeço ao vereador Rinaldo Júnior pela contemplação desses cinco minutos e aí eu passo de imediato ao vereador Ivan Moraes para que ele possa ter a oportunidade de debater conosco esses dois ações tão importantes para a nossa cidade. Agradeço, sobremaneira, o carinho dos dois vereadores, do vereador Almir Fernando que me concede o APAR, do vereador Rinaldo Júnior que me concede o tempo e tenho certeza que ambos vão concordar comigo porque a gente já conversou sobre isso, sobre a importância de a gente votar aqui na casa o nosso projeto de lei de número cinco que proíbe a dupla função de motoristas e cobradores. É importante dizer que já há quase 20 rodoviários que faleceram por conta do COVID e prestam serviço essencial e agora, inclusive, estão tendo uma outra função que é de exigir o uso de máscaras dentro do ônibus e medidas sanitárias. Então, se já não dava para um motorista sozinho dirigir e passar o troco, não dá de jeito nenhum para o motorista sozinho dirigir, passar o troco, fiscalizar máscara e higiene dentro do ônibus. Então, é muito importante eu venho fazer essa solicitação, eu conto com o vereador Almir Fernando que está na CLJ, conto com o vereador de legislação e justiça, para que na próxima reunião possa ser aprovado o parecer dessa comissão sobre o nosso projeto de lei de número 5 que proíbe a dupla função entre cobrador e motorista, para que a gente traga essa matéria para a plenária o mais brevemente possível. A vereadora Aline Mariano foi muito feliz no seu comentário quando ela fala da autoridade que esta casa tem de legislação sobre transporte público municipal, já que integramos o consórcio Grande Recife, inclusive temos aqui o precedente e temos aprovado a lei importantíssima que garante num prazo devido o fornecimento de ar-condicionado nos ônibus da cidade. Então, seria uma grande marca para essa legislatura neste momento histórico em que as pessoas mais precisam a gente garantir a importância da necessidade de profissionais para dirigir e de profissionais para cobrar precisando, fazendo com que o serviço seja bem prestado. O motorista que dirige e cobra ou ele não presta atenção no trânsito ou ele não presta atenção no troco. Ele coloca em risco a vida das pessoas e nesse momento em que a vida vem sendo trazida à pauta é muito importante que a Câmara dê esse sinal para a sociedade. Muito agradecido pela parte do vereador Alme Fernando, muito agradecido ao vereador Rinaldo Júnior pelo tempo. Estamos juntos nessa luta. Fica a nossa solicitação para que a CLJ garanta o parecer pela aprovação e a gente possa fazer essa votação aqui na casa e tenho certeza absoluta que venceremos por unanimidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ivan Moraes. Eu agradeço pela parte, agradeço pela intervenção e posso ter certeza que pode contar sempre com o meu voto à Comissão de Legislação e Justiça como também no plenário porque sou contra essa dupla função. Tenho falado disso aqui desde o início e eu tenho comentado que começaram pelos fiscais, demitiram os fiscais, dos terminais de ônibus que tem feito muita falta e a gente quer uma atenção, as pessoas precisam de atenção, tanto com relação aos fiscais para poder orientar, dizer qual é o horário dos ônibus e tal, que infelizmente não existem os terminais nesse horário que as pessoas possam acompanhar. Mesmo assim, também é preciso de orientação. O mais importante do que o ônibus muitas vezes é a atenção do fiscal, a atenção do cobrador e aí o motorista cumprindo essa dupla função prejudica muito a população, ele não consegue fazer um trabalho digno do que ele realmente é capaz de fazer. Então, a gente vai continuar cobrando a volta dos fiscais, a manutenção dos cobradores para que o motorista possa trabalhar com o associado em parceria com os fiscais e com os seus cobradores para poder dar uma atenção e um melhor trabalho com a resposta aos passageiros que a população a gente fez. Seu presidente, então, a gente finaliza dizendo que estaremos presentes, vereador Luzio Stach, no dia 15 nessa reunião por videoconferência na comissão interpartidária onde o senhor tem conduzido muito bem os trabalhos. A gente agradece a sua atenção, o seu trabalho e a sua intervenção de trazer até a compesa e aí tem a sugestão do próprio vereador Jaime Ascora, do vereador Rogério de Luca, da vereadora além do Mariano que o senhor possa também convocar aí o secretário de saneamento Oscar Barreto que também é vereador e está afastado da câmara não sei se é vereador ou não, é surpreendido é surpreendido de vereador mas eu espero que o senhor também possa acatar aí essa sugestão e convocar o secretário de saneamento básico de saneamento aqui da cidade do Recife para participar como também a gente sabe que poderemos ter uma resposta positiva com relação a tudo isso aí esperando que o grande Recife consórcio de transporte para finalizar seu presidente possa voltar as linhas que eles diminuíram em vários locais o número de outros tem local que eles acabaram com a linha tiraram linha 13 de maio e a própria José Amarindo do Rio que não vou cansar de que o vereador seu tempo encerrou meu presidente obrigado pela oportunidade e agradeço a Deus por ter dado a sua oportunidade de estar falando hoje aqui nessa videoconferência muito obrigado obrigado vereador e parabéns pela ordem pois não excelência eu já conversei com o secretário Oscar Barreto conversei com ele na semana passada pedindo conversei com ele ficou de formalizar o convite para ele para ele estar conosco nessa audiência vereador Rinaldo Júnior Vossa Excelência tem 15 minutos é só 10 presidente que eu cedei 5 para o mim mas se quiser manter os 15 eu fico satisfeito também me desculpe me desculpe então Vossa Excelência tem 10 minutos não tem problema Vossa Excelência merece mais do que isso ô meu amigo a parte que me toca fica feliz daí só sai coisa boa vai sair boa também pessoal eu trago uma notícia como vocês sabem desde o primeiro dia do nosso mandato a gente tem uma entrega total em defesa da classe trabalhadora agora há pouco o companheiro Ivan já nos convidou a fazer parte dessa luta pelo fim da dupla função dos transportes coletivos ele sabe que pode contar comigo pode contar com o vereador Almir Fernando e tenho certeza que se essa matéria chegar no plenário da Câmara Municipal ela será votada por unanimidade isso aí eu não tenho certeza vamos agilizar para que a Comissão de Legislação e Justiça possa aprovar e a gente possa votar mas o assunto que eu trago aqui também é a defesa do trabalhador mas eu peço atenção e senhores eu tive a oportunidade de aprovar um projeto de lei de nossa autoria e que hoje é lei é a lei 18.626 essa lei é clara que ela impede o poder público impede que a prefeitura pague a fatura as empresas que tiverem com falta no pagamento dos salários das verbas trabalhistas e previdenciárias dos tomadores de serviço a prefeitura tem quase 6 mil trabalhadores terceirizados contratos terceirizados diretamente de mão de obra e nesse exato momento uma determinada empresa chamada Sol Terceirização que presta serviço às escolas municipais do Recife e todo o seu contingente está sendo usado nos postos de saúde visto que parte das escolas estão fechadas quer dizer todas as escolas estão fechadas e esses trabalhadores alguns estão trabalhando nas escolas como porteiro ainda para manter a segurança da escola e outros foram remanejados para os postos de saúde pois bem senhores esses trabalhadores da Sol quase 400 trabalhadores estão nesse momento sem receber seus salários eu já tive a informação que a prefeitura pagou a fatura e a empresa não pagou aos funcionários hoje se encerra hoje é o sexto dia útil visando que o dia de sábado também conta como dia útil para pagamento salarial a legislação diz isso então a gente já começa a ficar preocupado porque todos os meses essa empresa vem atrasando os salários e aqui eu faço também uma denúncia esses trabalhadores trabalhavam nas escolas municipais de Recife são servidores e funcionários de uma empresa privada no momento que as escolas fecharam essa mesma empresa ela tinha um contrato também com a Secretaria de Saúde para trabalhar de locação de mão de obra para trabalhar nos postos de saúde nas UPA e em todo setor de saúde da Secretaria de Saúde e consequentemente esse contrato de prestação de serviço da saúde prevê pagamento de adicional de insalubridade muito muito claro isso é um risco de insalubridade que esses funcionários estão correndo mas esses trabalhadores de escolas municipais que foram remanejados pela empresa para esse novo contrato estão sem receber essa insalubridade isso é proibido o sindicato da categoria foi que me alertou eu acabei de receber alguns áudios alguns trabalhadores reclamando dos constantes atrasos e aí eu tenho certeza que a Prefeitura da cidade do Recife se permanecer esse atraso no próximo mês não vai pagar a fatura porque se pagar vai estar imprigindo a lei e a lei foi aprovada por nós vereadores e sancionada pelo prefeito da cidade do Recife então eu tenho certeza que essa fiscalização eu vou fazer eu espero que a Prefeitura que os empregados recebam hoje amanhã de preferência que não atrase esse atraso tem que se repetir todos os meses no mês passado eu também pude me pronunciar aqui na Câmara e logo em seguida ok e logo em seguida eu pude eu pude ter a certeza que a Prefeitura estava cumprindo com a lei porém a empresa tomadora de serviço e aí eu quero registrar e negritar mais uma vez no momento que ela transfere esses trabalhadores da escola municipal no seu contrato com a escola municipal para o contrato também que recebe o seu contrato na Secretaria de Saúde ela tem que pagar a insalubridade e aí tem um embrólio jurídico que um contrato tem um contrato tem a insalubridade cotada e o outro não isso me assusta eu já pedi informação ao secretário a Prefeitura da cidade do Recife está em dia com o pagamento das duas faturas mas a Prefeitura da cidade do Recife tem que tomar uma posição porque infelizmente a gente sabe que em uma lide jurídica judicial o sindicato vai chamar a Prefeitura da cidade do Recife também para fazer parte do processo e é isso que a gente quer visto que a Prefeitura da cidade do Recife está aqui com o pagamento dessas faturas acho que o meu tempo está acabando eu vou passar uma parte para o vereador acho que Renato foi isso isso Rinaldo parabéns pelo seu discurso a gente tem acompanhado sua luta junto aos trabalhadores e a gente sabe que são como você falou mais quase 6 mil terceirizados na cidade do Recife uma quantitativa até a gente sabe do volume de serviços que a Prefeitura presta na saúde na educação em diversos setores da área meio mas eu queria registrar a importância Rinaldo do seu discurso de se cobrar um posicionamento da empresa mas dentro do direito administrativo inclusive por ocasião da contratação do serviço existe o que chamamos de gestor do contrato e a gente também agora e eu quero que você entenda que não é um discurso político mas dentro da nossa prerrogativa de fiscalização que cabe a esse gestor do contrato fiscalizar esses contratos de maneira que se a empresa ela descumpre com as suas obrigações contratuais ela tem que ser inclusive punida e o que eu tenho observado Rinaldo isso aí por análise de diário oficial por acompanhamento de gestos de contratos inclusive na época em que exercia o cargo de gestor governamental no estado é que na Prefeitura do Recife existe pouca poucos processos administrativos contra essas empresas e o que acontece muitas vezes é esse sentimento de impunidade onde a empresa por motivos atrasam como bem você falou são obrigações trabalhistas previdenciárias e a Prefeitura do estado do Recife não está fazendo valer o que fala a lei 8.666 e fazer uma boa gestão do contrato no sentido que se uma empresa reiteradas vezes ela atrasa não justificadamente ela tem que ser punida e essa punição não é necessariamente a rescisão contratual mas sobretudo uma penalidade de maneira que ela possa pôr em dia essas obrigações uma das causas maiores desse atraso geralmente com o ente público é quando a própria Prefeitura não paga muitas dessas empresas não tem capital de giro suficiente para fazer o pagamento mas V. Exª falou que a Prefeitura pagou então se a Prefeitura pagou não justifica e aí compete ao poder público dentro daquela ideia do contrato que não é bilatero ele é unilateral exercer seu papel de supremacia do Estado e exercer no caso a punição devida o que não pode como V. Exª falou é o trabalhador chegar no dia não receber não dá para trabalhar de estômago vazio então queria Rinaldo com todo respeito chamar também a responsabilidade dos gestores do contrato de maneira que as empresas se comprovadamente reiteradas vezes atrasou que elas tenham um processo administrativo aberto para que justifiquem e que a gente possa impedir essa prática no final das contas de quem sofre é o trabalhador parabéns vereador pelo trabalho e pela luta obrigado vereador Renato Antunes eu incorporo com o V. Exª falou a gente está alerta a isso a gente tem uma lei que protege dos terceirizados a gente tem uma lei tramitando na casa que está pronto para votar que chama lei anticalote é uma lei que vai modernizar mais ainda o poder do gestor do contrato de controlar esses contratos esse atraso de salário está atrasado um dia hoje é um dia de atraso porém como eu tenho conhecimento que esses atrasos estão sendo repetidos às vezes e também essa questão nacional de salubridade a gente vai tentar se debruçar sobre isso foi uma denúncia que chegou agora há pouco a gente tem uma lei 18.626 já aprovada sancionada já está em validade eu espero invocar essa lei quero que seja preciso invocar porque do outro lado tem empresário também que tem interesse em receber sua fatura e pagar seus salários porém se fazer necessário a gente vai cumprir essa lei uma lei que está aprovada aqui nesse plenário e eu deixo com muita certeza ao trabalhador que está me ouvindo agora que está me vendo agora que esse salário vai sair a gente vai agora assim acabar a sessão procurar os órgãos competentes para garantir o pagamento desse salário obrigado senhor presidente era só isso obrigado vereador Rinaldo Júnior convido o próximo vereador vereador Luiz Eustáquio vossa excelência tem 15 minutos excelentíssimo senhor presidente excelentíssimos senhores vereadores venho nesta ainda não está já trazer com os vereadores aqui discutir um tema muito importante sobre a questão da saúde pública que é exatamente nós estamos diante de uma situação muito grande muito grave que hoje é a questão do coronavírus e temos aqui já sendo testado no nosso país no nosso país duas vacinas uma de Oxford e outra da China que na verdade a vacina seria pra nós uma solução realmente pra que a gente possa vencer esse momento tão difícil hoje nós estamos enfrentando toda toda essa questão na área do isolamento social fazendo todo um trabalho que a prefeitura do Recife tem feito muito bem no sentido que se preparou e organizou o enfrentamento e a proteção da sua da sua população já vista a nossa capital ser a primeira capital que realmente conseguiu fazer o controle mais efetivo e isso foi muito importante de ser feito isso foi algo importante que nós não podemos perder não podemos perder de vista os ganhos que nós tivemos nós não podemos retroceder precisamos avançar nos ganhos que nós tivemos até o dia de hoje por isso é muito importante quando a vereadora Aline Mariano trouxe a questão do transporte público continuando nessa luta que nós trouxemos a discussão para essa casa a vereadora também tem acompanhado foi terminar de ônibus procurar as empresas tem questionado no sentido de garantir a vida esse é o nosso papel então a gente tem cobrado porque precisa uma ação direcionada no sentido da preservação da vida então as vacinas que hoje estão as vacinas que hoje são uma esperança que nós buscamos inclusive já está já tem saído a possibilidade de que as pessoas possam até se inscrever para fazer parte desse teste as vacinas estão sendo colocadas em São Paulo entendeu elas estão sendo colocadas estão sendo testadas a partir de São Paulo mas nós estamos nessa luta a nossa luta é uma luta muito importante porque é a luta pela vida aí a gente tem essa reunião que nós vamos ter com a comprasa foi solicitado que a gente traga a secretaria o nosso secretário Oscar para que possa estar conosco de saneamento para que esteja conosco também nessa reunião porque nós precisamos entender foi muito bem dito aqui quando o vereador que solicitou para nós desde o início tem solicitado essa audiência porque nós temos duas questões muito importantes quando você trata da questão da saúde e quando você trata da questão da água e do saneamento uma é que as pessoas precisam de água para poder fazer higienização e não pode bairros ficar sem água portando água durante tempo as pessoas precisando no momento desse de poder estar protegido do vírus uma outra é que o saneamento é algo crucial tem alguns na Holanda chegou nos rios foram encontrados o o vírus né então a gente precisa saber como é que está sendo feito o tratamento no saneamento qual é o novo modelo que está sendo tido para esse tratamento como é que está sendo feito para poder garantir que não adianta nada você isolar e o vírus ficar dentro dos esgotos permanecendo ali e colocando em risco a vida das pessoas comecei a tal inclusive com o secretário Escabarreto que ele disse o seguinte Luiz olha aqui no Recife algumas obras que nós estávamos fazendo em canaletas em alguns setores nós precisamos parar essas obras para que as pessoas não sejam não fossem contaminadas ali por conta daquilo ali porque realmente tem alguns setores em algumas galerias a coisa estava a gente estava muito preocupado então são essas discussões que a gente está trazendo para essa casa agora nós precisamos também de um de de muito comprometimento nessa segunda fase segunda fase que começa a abrir nós precisamos de cada vez mais garantias nós precisamos de uma campanha massiva massiva de dizer para as pessoas que a vacina não chegou ainda e que o vírus está aí e elas precisam se proteger precisam usar máscara precisam e com certeza precisam higienizar as mãos precisam evitar o contato todas essas questões é real é a verdade é a necessidade que nós temos hoje nós precisamos garantir isso e não adianta tudo que a gente caminhou numa linha positiva ser perdido agora por isso que precisa as equipes de saúde ir para dentro das comunidades precisamos ter equipes de saúde nas ruas da cidade precisamos sim garantir que nos ônibus as pessoas não entram e tirem a máscara e começam a discussão com as pessoas que estão se sentindo prejudicadas ali vocês sabem que já morreu até pessoas teve gente que perdeu vida por discussão da questão da máscara porque tem pessoas que ainda não entenderam não compreenderam não compreenderam a questão desse vírus que só entendem quando chega na sua família quando chega em você ou quando morre alguém seu mas nós precisamos e esse é o nosso papel cada vereador e vereadora aqui nesta casa comprometido com a vida comprometido com a saúde buscando fazer valer o que é de melhor o que é de melhor que é o exemplo da solidariedade que a gente tem procurado fazer dentro desta cidade então é nesse sentido é nesse sentido que nós estamos pedindo ao secretário de saúde para que faça de uma forma intensiva o trabalho de prevenção inclusive eu vou começar na comissão para ver se a gente traz novamente o nosso secretário de saúde para que ele explique para nós quais são os passos da prevenção nesse momento quais são os passos que estão dando que estão sendo dados dentro do nosso município quais são as ações que estão sendo organizadas para que a gente não possa perder tudo que foi conquistado eu já falei aqui repito eu sei que graças a Deus diminuiu o volume e a gente já foi fechar alguns 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 leitos mas eu pessoalmente não teria fechado o leito eu teria na verdade é feito eu teria teria feito a parceria com outros municípios porque tudo termina no Recife tudo termina no Recife a obra maioria das questões que acontecem nos municípios que não tem UTI que não tem condição termina aqui a gente sabe e nós somos co-irmãos nós somos primeiramente brasileiros depois pernambucanos e co-irmãos munícipes então eu entendo que a gente precisava ter feito era parceria eu acho que até eu acho que existe um grande zelo lógico porque tudo cada leito aberto tem um custo eu não tenho dúvida disso mas essa parceria precisava ser feita precisava fazer parceria para se manter os leitos abertos a gente ainda está agora ainda estamos nos protocolos de abertura e nós não sabemos qual será o resultado final a gente sabe que graças a Deus aqui no nosso município existe um controle isso é fantástico isso demonstra a capacidade a seriedade do governo municipal isso demonstra a importância do isolamento que foi realizado isso demonstra o trabalho mas eu tenho percebido na rua eu tenho percebido na rua que muitas pessoas estão relacionando porque as coisas estão abrindo e isso é muito difícil por isso que a gente precisa intensificar é momento da secretaria de saúde intensificar a prevenção nós estamos agora no momento de prevenção nós estamos na hora de proteger de garantir não perder tudo que foi conquistado até agora se nós demos passos na direção certa não podemos arriscar voltar atrás e é isso que a gente tem conversado tem procurado conversar com secretários tem procurado conversar com eles e também colocar para eles o que nós temos visto porque cada variador cada variadora tem caminhado no Recife e tem visto que em vários setores as pessoas estão realmente relaxando e não pode não deve precisa estar unido é momento de união pela vida enquanto essa vacina que já está sendo testada já está sendo testada no Brasil essa vacina que já está que a gente está na esperança que ela chegue enquanto ela não chega nós vamos precisar conviver com esse vírus porque ele está aí não que a gente quisesse conviver com ele mas ele está aí então a máscara ela é tão essencial quando a gente bota uma camisa ou uma blusa quando vai quando uma mulher quando vai sair de casa ela é tão essencial hoje quando no momento que a gente coloca botar um sapato ou uma sandália nos pés quando vai sair de casa a máscara é essencial para a vida então é um item que não pode ser negligenciado e nós precisamos cada vez mais saber como usar esse item com a qualidade que tem sido que ter usado com as proteções necessárias para que a gente não seja vencido por alguns que inadequadamente dizem ah eu não pago eu não pago isso é besteira nós não podemos aceitar isso nós estamos no caminho certo estamos unidos num objetivo único o objetivo da vida então fica aqui na tribuna dessa casa mais uma vez primeiro parabenizar o prefeito e o secretário de saúde e todos os secretários que estão na linha na direção correta mas ao mesmo tempo pedir para que as questões de prevenção elas sejam intensificadas e eu acho que esse tem que ser um pedido de toda a Câmara porque muitas vezes você intensifica em uma ação de prevenção e ela diz não porque quer fazer propaganda que não é prevenir precisamos prevenir para garantir a vida então é isso que eu tenho para trazer a esta casa nesta tarde desse compromisso que todos nós temos e colocar aqui para a nossa sociedade continua usando máscara mantém o distanciamento social protege as pessoas mais idosas e que tem algum tipo de comorbidade é importante que as empresas entendam que aqueles profissionais que estão rendendo de forma remota em casa eles deveriam e se estão rendendo da empresa eles deveriam se manter fazendo trabalho a partir de casa de forma remota isso é importante porque será menos pessoas na rua então aqueles que estão fazendo o trabalho remoto no serviço público em especial onde tem muita gente trabalhando de forma remota e que o rendimento aumentou muito a qualidade do rendimento do trabalho aumentou bastante então é importante que a gente possa manter isso não pode ser desse jeito tem que ser com a segurança necessária e se está dando certo é porque nós estamos cumprindo o que diz a Organização Mundial de Saúde é o que nós estamos cumprindo o que diz o nosso secretário estadual de saúde e municipal de saúde é o que está é essa unidade que tem sido feito aqui no Recife pelo governador do estádio prefeito que tem garantido o êxito vereador o seu tempo já encerrou obrigado presidente e eu já acabei de concluir obrigado vereador Luiz Estaque eu convido a próxima vereadora vereadora Aline Mariano vossa excelência tem 15 minutos vereador Aline Mariano próxima vereadora vereadora Michelle Colley vossa excelência tem 15 minutos seu presidente está dando para ouvir bem sim excelência obrigada seu presidente que eu gostaria de dizer que senhores vereadores vereadoras boa tarde na hora da votação dos requerimentos eu queria destacar alguns requerimentos só que eu fiquei falando aqui fazendo sinalzinho só que meu áudio não estava funcionando então eu tive que sair da sessão e voltar novamente então não vi a excelência nem o seu áudio nem a sua imagem viu seu presidente eu compreendo eu tinha dado tempo para vossa excelência voltar a sua fala normal obrigada presidente eu compreendo que foi uma falha técnica e eu gostaria então de aproveitar esse momento para falar exatamente destacar alguns requerimentos que eu ia discutir lá eles já foram aprovados quero agradecer aqui aos meus pares mas de forma especial eu gostaria de destacar um requerimento que fala sobre a questão do governo está dando um suporte melhor um suporte maior em relação a testagem para as comunidades terapêuticas as comunidades terapêuticas foram consideradas pelo governo pelo governo federal com a possibilidade de serem elas são serviços essenciais pelo governo federal e elas estão trabalhando nesse período acolhendo as pessoas em situação de rua principalmente é um período em que mais pessoas foram acolhidas mais pessoas foram atendidas inclusive eu quero destacar o serviço de várias instituições a exemplo da fazenda da esperança que está acolhendo muito morador de rua a exemplo também da instituição Sara Vida que está acolhendo muito morador de rua tanto quanto as da liberdade outras instituições sérias do nosso estado que estão fazendo somando o número de mais de mil pessoas sendo acolhidas nesse momento então se as instituições não tivessem suporte para estar com essas pessoas elas teriam ido voltado para casa ou para rua isso seria muito ruim porque teria atrapalhado um tratamento um tratamento de dependência química ele gira hoje em torno de no mínimo no mínimo muito barato vamos colocar assim no mínimo 15 mil reais esse tratamento porém as comunidades terapêuticas elas têm feito esse tratamento na sua maioria de forma gratuita algumas instituições pedem uma ajuda com alimentação outras instituições tem um auxílio do governo federal na verdade aqui em Pernambuco nós só temos nove cadastradas na Secretaria Nacional de Drogas que recebem auxílio temos outras cadastradas mas que recebe auxílio nós só temos nove e também algumas que fazem como por exemplo o caso da Fazenda Esperança que eu citei aqui uma cesta de produtos que é produzido pelos acolhidos ao longo do tratamento e a família adquire aquela cesta leva os produtos vende os produtos para a comunidade para a família e é uma forma de estar contribuindo com a recuperação do seu ente querido então a maioria delas faz o trabalho gratuito e eu gostaria de dizer que nesse período de pandemia foi reformulado o modelo de atendimento atendendo uma cartilha também recomendação da Secretaria Nacional de Política de Drogas então essa recomendação ela trouxe diretrizes de como fazer esse acolhimento porém o que acontece é que não existe uma testagem para essas pessoas que estão sendo acolhidas e o meu requerimento que eu fiz hoje aqui nessa casa e que foi aprovado é justamente no sentido de que nós tenhamos possibilidade da Prefeitura do Governo do Estado também ceder testagem para essas pessoas que são acolhidas elas estão passam pelo médico passam por uma avaliação psicológica psiquiátrica antes de ir para a comunidade terapêutica levando em consideração que a comunidade terapêutica na sua essência a comunidade terapêutica acolhedora que é muito diferente de clínica que são organizações da sociedade civil sem fins lucrativos diferente de algumas empresas denominadas clínicas que aí faz um trabalho diferente de comunidade terapêutica acolhedora essas instituições elas não não são um serviço de saúde mas elas são um serviço de apoio à saúde são classificadas pela portaria 388 do Ministério da Saúde como uma casa transitória de passagem residencial transitória é um local onde as pessoas passam por um período de seis a nove meses sendo tratadas por psicólogo por assistente social recebendo atendimento recebendo palestras educativas de prevenção às drogas de entendimento do que a droga do que a droga faz no organismo para que ela mesma possa ver que aquele mal que está sendo causado no organismo dela não vai influenciar mais na sua vida não vai mais dominar a sua vida então é muito importante que o governo nesse momento desse suporte para que essas instituições elas possam fazer o acolhimento de forma segura através da testagem então eu faço aqui esse apelo que haja o teste rápido de detecção da covid-19 para as comunidades terapêuticas foi o requerimento que nós aprovamos por unanimidade nessa casa hoje o requerimento 3257 que pede ao governo do estado que faça isso inclusive nós já fizemos esse pedido também já enviamos ofício já enviamos para o secretário de saúde André Longo já enviamos para o secretário Clóvis Benevides que é o secretário de prevenção à violência e política de drogas de Pernambuco enviamos também ao governador e as comunidades terapêuticas através da federação pernambucana de comunidades terapêuticas que somam cerca de quase 50 instituições no estado de Pernambuco estão aguardando a disponibilização dessa testagem para que essas organizações possam acolher com mais segurança como que as instituições estão fazendo hoje elas criaram dentro do seu espaço de acolhimento que geralmente são sítios são casas grandes nem todas eu gostaria de salientar que nem todas adotaram esse sistema preferiram ficar realmente só com quem já estava acolhido e não estão fazendo novos acolhimentos mas também não colocaram as pessoas para casa não dispensaram as pessoas mas algumas delas criaram dentro da sua própria estrutura um local de quarentena então a pessoa passa lá alguns dias de quarentena e se não apresentar nenhum sintoma da doença aí sim essa pessoa ela é inteirada ao grupo que já estava na casa então geralmente de 10 dias a 14 dias essas pessoas estão passando pela triagem e estão sendo inseridas dentro do contexto da coletividade dentro dos espaços então isso tem dado muito certo nesse período a possibilidade de não findar o tratamento de dar continuidade e de ser reinserida a sociedade muitas pessoas foram reinseridas receberam seu certificado de conclusão do tratamento com êxito e isso é um trabalho de excelência é um trabalho de referência e eu gostaria mais uma vez de destacar o serviço importante que as comunidades terapêuticas acolhedoras classificadas pelo Ministério da Justiça classificadas pelo Ministério da Cidadania tem trazido e o apoio que o governo federal tem dado também a essas instituições então é extremamente importante esse trabalho esse cuidado e esse suporte eu gostaria aqui de agradecer os empresários por Pernambuco que fizeram uma doação para que todas as instituições do estado de Pernambuco que quiseram receberam cestas básicas mas ainda não foi suficiente porque isso foi no mês de abril de março para abril então também existe um apelo das instituições para que o governo do estado possa ceder mais uma remessa de cestas básicas para essas instituições tanto quanto também EPIs que na verdade o governo já está liberando máscaras mas precisa de álcool em gel precisa de álcool a 70 para a desinfecção dos alimentos que entram dos produtos que chegam na casa de limpeza então precisa desse reforço então isso minimizou a população em situação de rua e eu gostaria também de aproveitar a oportunidade aqui e fazer um apelo para toda a sociedade relacionado a questão das pessoas que estão em situação de rua e trazer também aqui uma observação que nós temos feito tanto quanto pessoa física militante quanto também do nosso mandato nós temos trabalhado na rua diariamente com as pessoas em situação de rua diariamente todos os dias cuidando dessas pessoas e o que nós temos visto temos visto que muitas pessoas que no começo estavam doando elas pararam de doar diminuíram as doações as doações estão quase escassas porque as pessoas pensam assim a pandemia já está passando já está acabando então não precisa mais doar só que a pessoa que está em situação de rua ela precisa sempre de apoio ela precisa sempre de suporte ela precisa sempre de um carinho de uma palavra de um abraço que nesse momento não está podendo ser dado mas um olhar de amor uma atenção gostaria de destacar que tem muitas pessoas idosas na rua tem muitas pessoas LGBT também que estão nas ruas sofrendo nesse período pessoas com deficiência são várias pessoas que estão na rua de vários públicos diferentes com as suas diversas dificuldades estão sofrendo na rua e o que acontece as doações diminuíram muito então eu quero fazer esse alerta aqui para que as pessoas continuem doando as instituições aos órgãos que estão trabalhando como a própria prefeitura que recebe também doações e a prefeitura também está fazendo distribuição de doações de cesta básica para as instituições eu quero parabenizar também aqui esse trabalho que está sendo feito pela prefeitura de cadastro pela plataforma transforma transforma recife uma coisa assim a plataforma da prefeitura e está fazendo esse trabalho e também o fenômeno é esse a quantidade de doações na rua diminuiu presidente Chico Kiko e a quantidade de pessoas na rua aumentou presidente Chico Kiko por quê? porque as pessoas que estão na rua elas estão também pessoas que tem casa mas está indo para a rua só para comer só para receber alguma coisa que está sendo dada na rua principalmente comida então muita gente mais na rua porque vai tem casa mas não tem comida então vai para a rua para comer e muitas pessoas que pararam de doar então o fenômeno é que aumenta a quantidade de pessoas aumenta a quantidade da demanda e a oferta diminuiu então isso é muito sério e a gente precisa de estar fazendo esse trabalho de estar cuidando e observando essas pessoas diariamente e nós temos feito esse trabalho junto com algumas instituições dando apoio dando supor então quero aqui agradecer ao trabalho que está sendo desenvolvido as pessoas voluntárias mas dizer que ainda precisa de ajuda a ajuda precisa continuar como já foi dito aqui a pandemia começou a curva começou a baixar não baixou ainda a gente precisa estar alerta e eu gostaria de dizer também que a gente acabou aqui de receber a notícia também sobre o presidente Jair Bolsonaro que foi confirmado realmente que ele está com coronavírus então aqui também desejar uma boa recuperação para o presidente a nossa solidariedade as nossas orações ao presidente Jair Bolsonaro sabemos que independentemente de lado político é um ser humano é uma vida e é alguém que nesse momento foi constituído por Deus a palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída por Deus então se a gente gosta da pessoa ou não gosta aquela pessoa ela foi constituída por Deus então o que nós vamos fazer vamos eu particularmente né prefiro tentar ajudar apoiar né e principalmente orar eu oro sim eu oro sim que eu acredito muito no espiritual acredito muito na fé para que Deus conduza essas pessoas a fazer o melhor pelas pessoas o melhor pelo povo o melhor pelo próximo e aproveitar o espaço que eles foram dados então eu quero aqui né dizer sobre essa notícia de que o presidente realmente está com coronavírus e deixar aqui a minha solidariedade o meu carinho né as minhas orações e não só eu mas eu vou mobilizar a igreja também para estar orando assim como nós estamos orando por todas as vítimas do coronavírus estamos orando pela recuperação das pessoas também vamos estar aí intercedendo e fazendo que pedindo para Deus aí que o presidente Jair Bolsonaro se recupere o mais rápido possível muito obrigada seu presidente boa tarde Deus abençoe a todos e todas era o que eu tinha a dizer obrigado vereadora convido o próximo vereador escrito vereador Renato Antunes vossa excelência tem 15 minutos vereador Renato Antunes não se encontra nesse momento encerro o grande expediente e não havendo tempo de liderança nem explicações pessoais declaro encerrada a presente reunião convocando os senhores vereadores para a próxima reunião segunda-feira dia 13 do setem às 10 horas através do videoconferência e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti